Esquerda a fundo, direita a 4, esquerda a 4, esquerda a fundo, atenção, salto, direita a fundo, esquerda a 2, direita a 4, não corta, esquerda a fundo, direita a 2, não corta, esquerda a fundo, direita a fundo, não corta, tem coisa fraca, peço 1, direita a fundo, não corta, direita a fundo, atenção, salto, esquerda a fundo, direita a fundo, esquerda a 2, direita a 3, não corta, esquerda a 2, não corta, esquerda a 2, não corta, Direita 2, não corta. Esquerda a fundo. Direita 3, não corta. Esquerda 3, não corta. Direita 2, não corta. Esquerda 3, não corta. Direita 3. Direita 3. Fim. Tomada do tempo. Que coisa fraca. Peso.